Oi gente, eu estou agora aqui no castelo das bruxas É aqui em Marindede, em Ranova É um oase, é um paraíso, lindo e maravilhoso Para quem gosta da natureza e de paz Aqui é um lugar ideal para todo mundo Bom pessoal, eu agora estou aqui ainda no castelo das bruxas Como eu também sou uma bruxa muito doce Vou mostrar para vocês aqui esse lugar maravilhoso Que é aqui em Marindede, na região de Ranova É um lugar maravilhoso, um paraíso Para passear, para namorar E para passear com os nossos quatro filhotes de patas Um beijo Gente, muito obrigada por assistir Nós agora vamos embora, vamos passear Que o parque é imenso Então não se esqueçam Venham visitar o castelo das bruxas Also, Kischen, eure Sheila Tchau 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 Tchau